O cruzamento vem lá da esquerda. Olha o toque de cabeça! Olha o gol! Nossas guerreiras venceram o primeiro desafio. Opa! Chegou lá dentro! Sabore é pronto! E venceram bem. É na esquerda a parte do bateu! Na trave! Uma, duas, toque de cabeça! É no Brasil! Agora elas vão com todo o gás pra cima de uma das maiores forças do futebol feminino. Brasil e Austrália. Quinta, uma da tarde, na Copa do Mundo Feminina de Futebol. A Copa do Mundo é gostoso!